Boa noite a todos que acompanham a página de Olho de São José, estamos ao vivo. Aqui na rua Ivo Olivo Principal, no Saltinho da Malhado, na área rural de São José dos Pinhais, onde por volta de umas nove e meia da noite, uma equipe da Romu, da Guarda Municipal de São José dos Pinhais, encontrou o corpo de um rapaz, identificado como Leandro Micruti, de 33 anos, que acabou sendo morto em uma emboscada aqui na rua. Ivo Olivo Principal, no Saltinho da Malhado, bem na área rural de São José dos Pinhais, vocês podem ver aqui plantação, local bem escuro, onde esse rapaz aí, identificado como Leandro Micruti, foi morto aí com tiros na região da cabeça, ao lado de um veículo, veículo Fiesta ali. Ainda motivação e autoria são desconhecidos, tendo em vista que foi bem na área rural aqui do município. O local bem escuro aqui mesmo, né? Boa noite, meu amigo, Deus abençoe grandemente, hoje e sempre, Oswaldir Moraes, amém, boa noite para você também aí, meu amigo, Oswaldir. Oswaldir, Siliane, boa noite. Então peço a você que compartilhe e leve essa informação para o maior número de pessoas, né? Mais esse homicídio registrado aqui em São José dos Pinhais, na área rural do município. Tudo indica aí que tenha sido a Miriam Gonçalves, boa noite, Marcelo Setenarski, boa noite, Larissa, boa noite, Silvio Skorowski, boa noite, Emanuele, boa noite, Silmara Pasqualinho, boa noite, Pedro Henrique, boa noite. Então, pelo que nos passaram aqui de informação, uma equipe da Romu, da Guarda Municipal de São José dos Pinhais, essa viatura que vocês veem aqui, foi acionada aí, o achado de um rapaz morto, aí caído ao lado de um veículo Ford Fiesta ali, modelo antigo. Chegando aqui no local, foi constatado que realmente o Leandro Micruti, de 33 anos, já estava em óbito, ele foi executado aí com tiros na região da cabeça. A motivação e a autoria são desconhecidas, a equipe de investigação da Delegacia Regional de Polícia Civil já se encontra no local, a equipe da criminalística também já está fazendo os trabalhos de perícia, o ML já está no local aqui também, para fazer o recolhimento do corpo do Leandro Micruti, de 33 anos, que foi morto a tiros na área rural, aqui no Saltinho da Malhada, em São José dos Pinhais. Rua Ivo Olivo Principal, bem na área rural de São José dos Pinhais, aqui ao lado de uma plantação aqui de hortaliça, ele foi morto aí, do lado de um veículo, aquele veículo que está ali, o corpo está um pouquinho aqui para frente, então ele foi morto ali, provavelmente foi uma emboscada aí, desceu do veículo e essas pessoas aí, ou uma pessoa só, ainda não sabemos, foi uma pessoa só que cometeu esse homicídio, ou duas, ou três, enfim, mas a princípio teria sido uma emboscada, que vitimou esse rapaz identificado como Leandro Micruti, de 33 anos, aqui na rua Ivo Olivo Principal, na Saltinho da Malhada, na área rural de São José dos Pinhais. Peço a você aí que compartilhe e leve essa informação para o maior número de pessoas. A equipe da criminalística fazendo os trabalhos de perícia, o pessoal da Rua Muf fazendo isolamento da área, e o ML aqui aguardando para fazer o recolhimento do corpo desse rapaz. Jéssica Lima, a gente não tem motivação, né, o local também bem ermo, né, bem área rural de implantação aqui, então dificilmente tem testemunhas nesse tipo de crime assim, né. Agora, mais um pepino aí para o pessoal da investigação da Delegacia Regional de Polícia Civil desvendar esse homicídio aí. Então, a motivação e a autoria são desconhecidas, o rapaz não tem passagem pela polícia, né, então é o que intriga mais ainda, né, o que teria causado aí esse desentendimento que acabou em homicídio, né. Bom trabalho, Terezinha dos Santos, Léo, Amanda, nome da vítima, por favor. Leandro Micruti, Leandro Micruti, de 33 anos. Maria Raquel, boa noite. Dani Lucco, qual o nome da vítima? Boa noite. Leandro Micruti, de 33 anos, a vítima. Qual a idade da pessoa que morreu? 33 anos, Márcio Vieira, 33 anos, o rapaz identificado já no local familiar, ele já se encontra por aqui também. Leandro Micruti, de 33 anos, a vítima. Ele não tinha passagem pelo setor policial, né. Então, é mais um pepino aí para o pessoal da Delegacia Regional de Polícia Civil desvendar, né, esse homicídio ocorrido aqui na área rural, no Saltinho da Malhada, né. O rapaz deixou uma filha pequena aí, pelo que nos informaram aqui, tinha uma menina. Slaine Vieira, onde? Rua Ivo Olivo Principal, no Saltinho da Malhada. A gente está aqui mais ou menos uns 2 quilômetros, 2 quilômetros e meio mais ou menos, da igreja da Malhada ali, o principal da Malhada ali. Vani Micruti, meu primo querido. Dani Damian, boa noite, boa noite. Então, peço a você que compartilhe, hein. Raquel Lúcio, Léo Amanda, boa noite. Maria, também boa noite ali. Janete Aparecida, boa noite. Rosângela, boa noite, boa noite. Iracy Souza, boa noite. Francine Marquete. O nome da rua aqui é... Ivo Olivo Principal, no Saltinho da Malhada, em São José dos Pinhais. Onde ocorreu esse homicídio aí, na noite dessa segunda-feira. A situação da violência só aumenta no município nos últimos dias, né. A gente passou lá no Jardim Cruzeiro, fez a matéria ali com foto, né. Não fizemos live lá, mas fizemos matéria com foto pra vocês lá, do rapaz que foi esfaqueado. E daí já viemos pra cá, pra trazer a informação desse homicídio aqui no Saltinho da Malhada, na área rural do município. Então, peço a você que compartilhe e leve essa live aí, essa informação dessa live pro maior número de pessoas. Siga a gente lá no Instagram, se inscreva no nosso canal do YouTube, que a gente sempre também atualiza lá com as informações que ocorrem em São José dos Pinhais. Boa noite, manda um abraço. TC Limpeza, todos assistindo. Tainara, um abração então pra todos aí que estão trabalhando na TC Limpeza. Muita violência, Maria. O Thiago Oliveira, boa noite. Siliane Bras, meus sentimentos. Tá respondendo ali. O Ronaldo Costa, boa noite. Tem foto. Não falo nada, o Emmer. Franciele, meus sentimentos. Vânia Micrute, Deus abençoe com a população de todos. Lilian Inge, boa noite. Então fica aí o registro aqui da página de Olício de São José. Se deu alguns picos aí de internet, é que o local aqui é bem ruim mesmo de sinal, né? Mas a gente tá tentando aí trazer essa informação pra vocês através dessa live. Na sequência a gente atualiza a descrição com todas as informações de mais esse homicídio ocorrido aqui no município. Então, rua Ivo Olivo, Olivo Principal, Saltinho da Malhado, na área rural de São José dos Pinhais. Rapaz identificado como Leandro Micrute, de 33 anos, foi morto aí com tiros em região da cabeça, ao lado de um veículo Ford Fiesta. Motivação, autorização desconhecida. A equipe da Delegacia Regional de Polícia Civil já começa a fazer os trabalhos investigativos. A perícia já está sendo feita e, posteriormente, o corpo vai ser recolhido ao Instituto Médico Legal de Curitiba. Então, boa noite a todos e, na sequência, a gente atualiza a descrição com todas as informações. De Olho São José, a notícia ainda acontece sempre. Corre lá pro Instagram que a gente vai fazer uma livezinha rapidinha lá no Instagram também. É arroba de olho São José. Não, eu cheguei agora em casa, daí eu subo de olho em olhar.